No dia seguinte que ele nasceu, eu chorei muito, eu chorei o dia inteiro. Depois eu não chorei mais. Aquilo foi um... parece que tudo da emoção, do sofrimento, ficou ali no dia seguinte. Mas o fato de ele estar vivo e estar lutando pela vida era uma coisa bem maravilhosa de ver. Quando eu estava grávida, os planos eram os mesmos que todas as mães têm. Uma vida boa para o filho. Depois que ele saiu do hospital, que teve o diagnóstico, o meu plano sempre foi dar o melhor hoje para ele ser feliz hoje. A mãe de uma criança deficiente, ela tem que ter força para viver a vida dela e viver a vida do filho. Eu acho que eu sou privilegiada por ser a mãe do Augusto. Isso às vezes eu até me acho que eu sou demais. Eu tenho uma missão que é fazer ele feliz. Se ele está feliz, o pai e a mãe estão felizes. Estive com o Augusto da sétima série até o final da faculdade, na formatura da faculdade. Foram 11 anos maravilhosos que eu passei. A cumplicidade nossa é muito grande. Nosso olhar cruza e se fala. E a formatura dele foi a coroação de tudo. Foi um rio de emoções. É uma sensação inexplicável. O sentido de mãe é ver o filho ser feliz. A história da Ruth e do Augusto. Tínhamos que nos encontrar, nós tínhamos que viver a vida que nós vivemos. Eu nem sei o que seria sem o Augusto. Dia das Mães Havan. Nosso maior presente é fazer você sentir.